Eu ia lhe chamar Enquanto toria a vaca Eu ia lhe chamar Enquanto toria a vaca Cala essa boca Cala essa Cala essa boca que o programa é meu Você ficou o programa inteiro cantando Essa música não me respondeu nada E a produção agora Não para de cantar Para de cantar Vai embora do meu programa Eu ia lhe chamar Enquanto toria a vaca Eu ia lhe chamar Não, não, não Vai embora daqui Vai embora do meu programa Tô perdendo até a imitação Tô parecendo o Cronovil, meu amor Eu ia lhe chamar Vai embora daqui Já deu, vai embora Que pariu